É que ela pausa no traje do maloqueiro, vai tira o pé do freio De Djokovic eu vou encostar, ela trajada de Armani é uma diaba Ela se destaca, toda produzida pra me dar E ela pausa no traje do maloqueiro, vai tira o pé do freio De Djokovic eu vou encostar, ela trajada de Armani é uma diaba Ela se destaca, toda produzida pra me dar A sombra o palanque das cat, hoje eu tô black, divanta black De romance, tô filmado, esquece, quer dar pro chefe, então procede Banco todo caramelizado, e ela de vestido azul O maloque enjoado da norte, com abate que mora na sul A sombra o palanque das cat, hoje eu tô black, divanta black De romance, tô filmado, esquece, quer dar pro chefe, então procede Banco todo caramelizado, e ela de vestido azul O maloque enjoado da norte, com abate que mora na sul É que ela pausa no traje do maloqueiro, vai tira o pé do freio De Djokovic eu vou encostar, ela trajada de Armani é uma diaba Ela se destaca, toda produzida pra me dar Ela pausa no traje do maloqueiro, vai tira o pé do freio De Djokovic eu vou encostar, ela trajada de Armani é uma diaba Ela se destaca, toda produzida pra me dar A sombra o palanque das cat, hoje eu tô black, divanta black De romance, tô filmado, esquece, quer dar pro chefe, então procede Banco todo caramelizado, e ela de vestido azul O maloque enjoado da norte, com abate que mora na sul A sombra o palanque das cat, hoje eu tô black, divanta black De romance, tô filmado, esquece, quer dar pro chefe, então procede Banco todo caramelizado, e ela de vestido azul O maloque enjoado da norte, com abate que mora na sul A sombra o palanque das cat, hoje eu tô black, divanta black De romance, tô filmado, esquece, quer dar pro chefe, então procede Banco todo caramelizado